O que é esse mapa mesmo, vai? Esse mapa até que é bom, mas eu já tô meio, tipo, meio joado nesse mapa, sabe? Ah não, sou inocente de novo. Queria ser xerife. Mas beleza, né? Mas beleza, mas beleza, mas beleza. Ah mano, meu Deus, eu só peguei coisa pra ficar parado vendo coisa ali, meu chat. Mas velho chato faz nada com a picadeira. Simplesmente nada. Não, 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 não. Não, 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 não. Assassino, nossa, nossa senhora. Oxi, é pra saber a minha mamãe. Oi! 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 Tchau. 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 Foi difícil hein galera mas eu vou encerrar o vídeo só depois que eu ser xerife da Então, né? Tem que esperar ser xerife. Não, é ser xerife de novo. Vai demorar um milhão de anos. É sério, vai demorar um milhão de anos. Mas beleza, né? Mas beleza. Mas beleza. Mas beleza. Amanhã vai sair dois vídeos. Um spoilerzinho, que amanhã vai sair dois vídeos. Então, tá. Amanhã vai sair dois vídeos. Amanhã não serve. Se eu não serve, xerife de novo, até 1 minuto e 55, eu cerro o vídeo. Oxi, ou de socorro, onde me pararam, meu Deus. Aqui, ó. Ovo de Páscoa, aquele ovo que a Páscoa já passou há um milhão de anos atrás. Meu Deus, meu Deus. Ah, meu Deus, mano. Que azar era ela. Ovo de Páscoa, aquele ovo que a Páscoa já passou há um milhão de anos atrás. Olha isso. Oxi. Vou ter lá aqui. Oxi, mais cat que eu não zoou toda. Não é esse, mano. Não é esse, mano. Não é esse, mano. Não é esse, mano. Eu posso até fazer vídeo de Brookhaven. Trazendo vídeo de Brookhaven. Eu só trouxe dois vídeos de Roblox já. Eu já fiz o meu primeiro vídeo de Roblox. Foi jogando Jenga, né? Agora eu já não tenho visto. Eu posso fazer. Tipo, vídeo de Roblox, só que jogando jogos diferentes dentro do Roblox. Sabe? Aí vai ser bem divertido. Amanhã vai ter dois vídeos. Dois, sete. Eu adoro esse mapa. Esse mapa é divertido até. Não é porque eu gosto. Eu gosto, mano. Esse mapa eu gosto. Eu super gosto. E aí vai ter dois vídeos de Roblox. E aí vai ter dois vídeos de Roblox. E aí vai ter dois vídeos de Roblox. Eeeh, eu amo o meu Deus! É isso ok Não, 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 não Não, 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 não 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 Oh, meu Deus Oh, meu Deus, menina, você na minha frente Você terminou de estelar a sua partida? Aqui ó, aqui ó Então galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Agora eu vou fazer a capa do vídeo Então, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Amanhã vai sair mais vídeo Falou? Foi isso e Tchau